Primeiro KM, 4,27. Segundo KM, 4,26. Terceiro KM, 4,42. O objetivo do treino de hoje é ser um fat-leque, 4 KM livre, depois 6 acelerações de 200 metros, com intervalo de 100 metros de trote e mais 3 KM livre. Ponto principal desse treino, o objetivo é trabalhar a velocidade, mesmo em treinos mais regenerativos. 4 KM, 4,38. Fiz de 200 KM, agora. Primeiro 200 KM, médio pace 3. Fim do terceiro de 200 KM, trotezinho bem leve para recuperar. Finalizado, 6 de 200 KM, forte. Agora é só rodar mais 3 KM. Sétimo KM, 5,6. Oitavo KM, 4,46. E nono KM, 4,37. E lembra sempre que baixa a pace é o treino. Bora! Agora, 5,45. Pouco mais tarde do que tinha falado ontem, mas é isso, né? Temos que ir e fazer nas condições que temos. Aquecer bem agora, o treino bem leve para começar, né? Tirar o corpo da cama já e botar ele na pancada. Logo, não dá. Então, esse é o aquecimento gradual aí. É provável que eu devo começar o treino perto das 6. E aí, depois que eu treino de tiro, 400 metros, 200 metros e mais 1,5 km no final. Bora! Aquecimento feito. É um negócio de noite, escuro. É... O corpo não responde tão bem. Isso é algo até que pode ficar de dica. É sempre que eu compro acordo. O ideal é fazer o máximo de movimentos possíveis. E movimento para o lado, movimento para o outro. Porque o corpo demora um tempo até entender que vai começar a atividade. Embora eu tenha feito aquecimento, 32 km. Corridas progressivas. Ainda assim, não sinto que o corpo está no melhor dos aquecimentos. Então, eu vou usar também os primeiros, segundos de 400 metros para aquecer um pouquinho mais. Não vou fazer eles no melhor até o corpo soltar mesmo. Uma dica também para quando for fazer. Já que acordar e logo sair para o treino. E é isso. Terminar esse treino aqui agora. Já nem vou conseguir gravar para vocês. Tentar concentrar para fazer o mais rápido possível. Porque também tem que dar aula depois e depois viajar. E tem que arrumar a mala ainda. Eu não arrumei a mala. Meu Deus. Primeiro seis. Deu 400 feito. Tem mais seis. Chegou a hora de tirar a jaqueta. E começar o treino de verdade. Todos saindo abaixo de 1,20. Primeiro dezenove. Aí fomos 18, 17. Teve uns que falaram em 15, 17. Ficando nessa faixa. Agora tem mais metade. E mais 200. E aí mais 1.600 no final. Ó. Amanhecendo já. Que bom, né? Acompanhar o treino. Na linha do tempo. Os 12 de 400. Feito. Foi muito bom. Eles saíram todos conforme planejado. E os últimos, inclusive, foram mais fortes. Não tô na melhor condição. Um pouco congestionado. Pulmão cansando mais do que deveria. Perna parece que tá puxando. Deveria ter feito mais mobilidade. Mas é isso. Agora partiu pros 4 de 200. Depois mais de 1.600. Tá tranquilaço. Treino concluído. 2 de 400. 4 de 200. 1.600. E aqui vai o meu insight do dia. Eu acabei não fazendo o aquecimento e a mobilidade como eu queria. Provavelmente eu acordei um pouco mais travado. Posição. E terminei o treino. Sentindo bem mais a panturrilha direita. E senti a perna direita puxando mais. Se trocar de mão aqui. Meu Deus. Eu não consigo. Senhor. Aí. Senti bem mais o lado direito do corpo. Provavelmente porque eu não fiz esse aquecimento da melhor forma. Então. Minha dica. É sempre. Faça o aquecimento o melhor possível. Uma mobilidade. Principalmente nos treinos da manhã. Onde é que o corpo não tá tão quente. Eu deveria ter feito. Deveria. O que que aconteceu? Dormi. Um pouquinho a mais. Dormindo um pouquinho a mais. Já deu. De fazer as coisas com pressa. Por quê? Tenho aula pra dar agora 7h30. E agora já são. 6h50. Vou ter que chegar em casa. Tomar um banho. Tomar alguma coisa. E dar aula. Então. Fica a dica aí. Pra você. Treino feito. Amanhã. Chegando em viagem. Vou ter que fazer 16km ainda. Se eu não consigo fazer em Porto Alegre. Que é quase certo. Que eu não vou conseguir. Então. Isso aí. Valeu. Gabriel, o que tá fazendo aí agora? É. Faz parte, né? Do trabalho, né? Fazer a foto. Vou fazer o vídeo. Vai sair no vlog. No meu vlog, Gabriel. Ah, vai sair no teu vlog? Vai, vai, vai. Pra quem não sabe. O Gabriel também vai correr. Ele vai correr a maratona de Porto Alegre. Né? E tem bons bons. Inclusive tem um vídeo dele. Vai ficar na linkada aí. Do ano passado. Onde é que ano passado ele correu a meia. Ficou no quinto lugar. E mais pra cá. Pra pegar todo geral. Vamos ver se eu passeio também. Na segunda maratona que tu vai correr, né? Sim. Minha estreia lá em Porto Alegre. E é a segunda maratona. Olha aí, ó. Então vamos estar acompanhando aí. Pra ver o que vai sair. Estamos aqui no hotel. O Gabriel tem prova amanhã. Eu não vou correr, né? Ou estou aqui somente a trabalho. Mas é o que está rolando. Então amanhã... O que vocês acharam? Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Amanhã eu vou mostrar. Mas vou mostrar depois o nosso almoço. Nossa janta. Que é tradicional pizza já. Como vocês podem ver, ó. Chegou. O momento. Pizza. Pizza doce. O Gabriel já servindo uma coquinha ali, né? Que ninguém é de ferro. E agora vamos... Vamos lá, né? Carbar nada. O Gabriel vai estar carbando pra prova. Eu só vou comer mesmo. Normal. Ladies and gentlemen. O último KM tem que terminar forte. Hoje... Foi na disciplina. Nada de motivação. Primeiro KM 4,20. Segundo KM 4,7. Terceiro KM 4,1. Quarto KM 3,55. Quinto KM 3,54. Sexto KM 4,00. Sétimo KM 4,8. Oitavo KM 4,9. Só vai. Não pensa. Cheguei em casa de viagem. Só coloquei a roupa e foi. Porque se pensar... Não saia de casa. Nono KM 4,5. Quinto KM 10, 4,9. Quinto KM 12, 3,57. Quinto KM 13, 4,13. Quinto KM 14, 4,1. Décimo quinto KM 3,57. O último KM tem que terminar forte. Três e quarenta e seis. Último KM. Fechou. Sete e cinquenta e dois no lingo. Acabei de terminar dezesseis quilômetros. E a palavra que eu quero dizer da semana é... Disciplina. Faça o que precisa ser feito. Que eu te garanto que os teus resultados convêm. Uma boa semana e bons treinos. Valeu. E a palavra que eu quero dizer.